Vamos lá, o nosso amigo Felipe Mozart, ele é especialista em gestão e qualidade de tecnologia da informação e comunicação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, doutorando e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, professor de pós-graduação nas disciplinas Administração e Planejamento Estratégico, Gestão da Informação e do Conhecimento, Fundamentos de Organização da Informação, é experiente com as metodologias ativas, metodologias baseadas em problemas. Ele foi bolsista ou é bolsista da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, FACEB, pesquisador do Grupo de Pesquisa, Organização e Representação do Conhecimento, Linha de Pesquisa, Organização do Conhecimento e as Tecnologias de Informação, é bacharel em Gestão da Informação pela UFPE, atuou na área de Conhecimento de Informação e Domínio Jurídico no Portal Digital em Recife, Pernambuco. Áreas de Atuação Desejadas é a Administração com ênfase em Tecnologia da Informação e Gestão da Qualidade com ênfase em Tecnologia da Informação. Esse é só um brevezinho o currículo do nosso palestrante de hoje. Vamos chegando, gente, vários amigos aqui do Felipe. Vamos lá, Felipe. Vamos lá, vamos lá, Felipe. Vamos lá, vamos começar. Boa noite, Marco. O Marco Antônio chegou. Isso. Conheci o Felipe no Eneb de 2015, se não me falha a memória. Não foi, Felipe? Tá bem, tá bem. Não entendi. Te conheço. Tu consegues me ouvir? Consigo. Então, mestre, eu... Não tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá. Tô falando que te conheci no Eneb de São Luís, de 2015. Sim. Um Eneb de maravilhoso. Foi inesquecível aquele Eneb. Lembrar das festas e uma das festas da fantasia que tu tava vestindo de equico. Marcou a fantasia que marcou até hoje. De vez em quando a gente recorda pelas fotos desse grande evento. Eu já te apresentei aqui e, como eu disse antes, tu tem 25 minutos pra falar sobre a temática, né? Desmistificando o sistema de organização da informação. Ainda tem muita gente aqui entrando. Rony acabou de entrar. Rony Castro, que também vai palestrar com a gente. A gente já agendamos com ele. Para as próximas lives. Pode começar. Olá, boa noite, pessoal. Eu espero que todos vocês estejam bem. Tá dando pra me ouvir bem, Djalda? Tá. Perfeito. Espero que todos vocês estejam bem. Estejam cuidando da saúde de vocês, tá? Dos familiares, dos amigos. Lembrando que, nesse momento, cada um na sua casa. Agradecer o convite feito pela Djalda para estar conversando um pouco com vocês. Principalmente estar conversando num espaço gratuito aqui, que é o Instagram. Parabenizar, de uma forma geral, Djalda, o Janaí, o Turrinha e a Joyce. Por estar proporcionando esses momentos de compartilhamento de conhecimento e a construção de novos saberes. Parabéns, Joyce, também pela defesa. Temos uma nova mestra. E, antes de tudo, parabenizar todas as mães. Principalmente as mamães da ciência da informação. E aquelas que estão assistindo a nossa live nesse momento. Citam-se todas muito parabenizadas e abraçadas neste momento. Vamos lá? Pode ir. Então, o tema de hoje é tratar um pouco a desmistificação dos sistemas de organização do conhecimento. É ideal que a gente possa perceber que sistemas de organização do conhecimento, ele advém de uma grande área, que é a área de organização e representação do conhecimento, que também pertence a uma área chamada tratamento temático da informação, certo? Essa área de tratamento temático da informação, ela origina três aspectos que são inerentes ao fazer e direcionam pesquisas que são basilares da área de organização e representação do conhecimento. Quais são esses aspectos? Processos, produtos e instrumentos. Tranquilo? Esses processos é a transformação dos documentos em produtos que possa facilitar a consulta aos originários. E aí, como a gente bem conhece dentro da biblioteconomia, da gestão da informação, da arquivologia, como exemplo desses produtos, a gente tem os índices, os resumos e os catálogos. Tranquilo? Esses catálogos podem ser os catálogos impressos ou que a gente conhece como os opaques. Então, dentro dos produtos, como exemplo, nós temos índices, resumos e catálogos. Os processos que a gente conhece como os opaques. Dentro dos processos, a gente tem análise, a condensação e representação. Lá nos produtos, índices, resumos e os catálogos, dentro dos processos, nós temos as análises, as condensações e a representação. O processo de analisar parte da leitura dos documentos de uma forma geral, quando a gente busca as partes de maior relevância temática, a condensação é posterior a essa análise mais geral. Essa condensação visa identificar os termos estratégicos para serem representados dentro de determinado sistema. E, por fim, a representação, de uma forma geral, quando ela vem traduzir todo o conteúdo temático dos documentos a uma linguagem especializada. Então, como produto, a gente tem índices, catálogos e os resumos. Como os processos, as análises, as condensações e, como resultado dessa análise e condensação, a representação. E agora a gente entra no assunto, que é justamente os sistemas de organização do conhecimento, onde a gente diz que eles são instrumentos ou ferramentas que visam a linguagem documental para a representação padronizada do conteúdo temático dos documentos. E esse processo de padronização desse conteúdo, ele é feito por meio de ferramentas da tecnologia, do uso da tecnologia. E, talvez, justamente para a gente trazer a tecnologia para dentro desses processos, para dentro desses instrumentos, a gente mistifica um pouco. Pensa que é um processo de construção difícil desses sistemas, mas a gente vê que é estrutura básica, são sistemas simples para suas construções, o que demanda é justamente um pouco de desperdício do usuário, que a gente tem consolidada durante o período da graduação. Para quem ainda não viu sistemas de organização do conhecimento na graduação, em algum momento vai se deparar com esses temas. Tranquilo? Mas, então, Felipe, o que são esses sistemas de organização do conhecimento? A ideia de sistemas de organização do conhecimento, ela é derivada do inglês Knowledge Organization System, que é uma proposta de um grupo de estudos que estuda, basicamente, esses sistemas, lá em 1998. E, quando traz aqui para o Brasil, ele sofre um processo de popularização e recebe a adaptação da sua assídua comum. Sistemas de organização do conhecimento, SOC, ou Knowledge Organization System, COIS. Beleza? Esses sistemas, ele permite a categorização desses recursos com esquemas de organização pré-determinados. Como exemplo desses sistemas, a gente tem taxonomia, tem ontologia, tem tesauros, foxonomia, mapas conceituais, entre outros. Então, esses sistemas, ele vem para contribuir e melhorar a eficiência dos serviços de informações. Esses sistemas, eles buscam um processo terminológico específico das instituições, dos documentos que eles representam. E, muitas vezes, eles provêm de um trabalho cooperativo. Não é feito apenas por um único bibliotecário ou um único gestor. É necessário que haja uma equipe multidisciplinar para poder estar construindo esses sistemas de organização do conhecimento. Beleza? Então, basicamente, esses sistemas, eles pertencem a eras do qual eles são fundamentados. A gente tem como um primeiro exemplo desses sistemas a era da pré-coordenação. Temos a era da pós-coordenação, a era da internet e a era da web-semântica, que é a qual vivemos hoje. O que é a era da pré-coordenação? A pré-coordenação, ela nos apresenta sistemas mais estáticos. E aí, como exemplo de sistemas de produtos que pertencem a esse tipo de era, a gente tem os índices e os católogos, onde eles atendem necessidades simples de sistemas manuais de organização e de recuperação da informação. Na era da pós-coordenação, diferente da anterior, a gente tem estruturas mais dinâmicas, que são justamente os vocabulários controlados ou tesauros. Eles possibilitam que cada um dos elementos, dos conceitos e dos termos dentro daquele sistema, eles possam ser manipulados de formas independentes para representar assuntos de determinado domínio. Como exemplo da era da internet, a gente tem as classificações hierárquicas. Exemplo desse sistema é a taxonomia, onde ela orienta o usuário na busca e da escolha que melhor expressa o seu processo de busca naquele sistema. E, por fim, a era da websemântica, que a gente se depara com os sistemas de ontologia, que são sistemas por projeções inteligentes, onde traz a informação e o conhecimento de forma mais contextualizada. Então, são sistemas simples e a gente vai estar conhecendo um pouco cada um de forma mais fácil, desmistificando justamente aquele processo de dizer construir um tesauro é difícil, construir uma taxonomia é difícil. Não é, não é difícil. E a gente vai ver que quanto mais a gente revê, quanto mais a gente estuda esses assuntos, mais especialistas e mais competentes a gente se torna a poder construí-los. Tesauro, assim como os outros sistemas, ele vem de uma outra área, não necessariamente da ciência da informação, que é a área da linguística. O tesauro pertence aos estudos da terminologia, e ela se alia, então, à organização do conhecimento para poder nos oferecer esse tipo de sistema. O termo tesauro, ele advém do latim tesaurus, que significa tesouro. Ele ganha popularização, esse termo, ele ganha popularização devido ao seu uso no dicionário, analógico de Roger, lá em 1850, 1860, e dentro dos aspectos da linguística adotados dentro da organização e representação do conhecimento, o tesauro, ele vem a ser como uma lista de descritores, termos controlados, que representam os conceitos de um determinado domínio. Ele organiza essa estrutura em uma estrutura hierárquica, que, além dessa hierarquia, eles promovem em relações semânticas entre os termos. Basicamente, os objetivos do tesauro é eliminar a ambiguidade na matéria a qual pertencem os termos. Então, o objetivo comum do tesauro é justamente os estudos terminológicos que advêm dos termos a serem inseridos nos sistemas indexados, nos termos catalogados. Alguns outros objetivos do tesauro é representar de uma maneira mais unívoca, de uma maneira mais única o conteúdo dos documentos, é auxiliar o profissional da informação, o bibliotecário, o gestor, no processo de indexação dos documentos e das consultas. Os tesauros também auxiliam a controlar o vocabulário utilizado em um determinado sistema documentário. e ele serve de ponte entre o profissional da informação e o usuário. Certo? Está dando para compreender bem? Então, o tesauro contém três elementos essenciais. Mesmo que seja um tesauro simples, um tesauro mais complexo, eles podem seguir a mesma estrutura. Ele contém descritores, que é quando a gente tem aquele TE, o termo específico, TR, termo relacionado, nota explicativa, entre outros. As definições, que é justamente a conceitualização dos termos, e as relações. E aí, nos tesauros, a gente tem as relações lógicas, as relações ontológicas, e as relações partitivas. Quando a gente fala assim, fica tentando relembrar, puxar um pouco lá da graduação, né, Jalda? E, como eu disse, esse ensinamento, ele tanto vai servir para quem já passou pela graduação, no processo de revisão, com quem está na graduação, e quando nós votarmos a normalidade, vai se deparar com esses sistemas. Vai se deparar com o tesauro, vai se deparar com taxonomia, com ontologia, mapas conceituais. Então, as relações do tesauro, como eu disse para vocês, são três tipos, as mais gerais, digamos, as relações lógicas, as relações ontológicas, e as relações associativas. O que são essas relações lógicas? É uma relação de um tipo mais sistematizada, onde ela produz um tipo de relação hierárquica, onde inclui termos genéricos, e termos específicos, certo? Ou seja, os termos subordinados, e os termos superordinados, superordinados, os termos superordinados, são conceitos mais gerais, e os conceitos subordinados, são conceitos mais específicos. Aí, como exemplo, um tesauro da medicina, a gente tem como conceito geral, conceito superordinado, doença. Dentro de doença, a gente tem doença do sistema digestivo, e doença respiratória. Então, doença do sistema digestivo, e doença respiratória, são termos subordinados à doença, certo? Pneumonia é um termo subordinado à doença respiratória, que é um termo subordinado à doenças. Isso é o tipo de relação lógica, uma relação mais sistêmica. Além da relação lógica, a gente tem as relações ontológicas, que é basicamente reconhecer, analisar o conceito, exigindo uma observação do ponto de vista do objeto. E aí, a gente tem como alguns critérios para a relação ontológica, as relações de funcionalidades, as relações de homeromericidade, e as relações de separabilidade. E aí, se a gente for discutir um pouco do que cada relação dessa significa, é assunto para cada live de cada dia. É fechar uma semana falando só sobre sistemas de organização. Um dia só para tesauro, um dia só para taxonomia. Então, estou trazendo os conceitos mais gerais. Então, relações lógicas, relações ontológicas, e as relações associativas. As relações associativas, elas se dão com contiguidade. Relação associativa no tempo, por exemplo, largata, borboleta. Relação associativa no espaço, esquadrilha, janela. Então, dentro do mesmo espaço. Relações associativas em ações. Indexação, como resultado, nós temos o índice. Tecilagem, como resultado, nós temos o tecido. E as relações associativas, por processos e etapas de um processo. Por exemplo, o ciclo de vida humano. Infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Isso são tipos de relações associativas. Uma dica para vocês estarem compreendendo melhor como funciona o tesauro, é vocês visitarem o tesauro de folclore e cultura popular brasileira. Ele oferece duas partes. É um tesauro que está online. Então, oferece a parte sistemática e a parte alfabética. A parte sistemática, ela aborda uma categorização por meio de domínios do folclore e da cultura popular. E alfabética, a gente tem de A a Z e a gente pode navegar pelos conceitos e os termos que são apresentados naquele sistema. Tranquilo? E aí, se vocês fizerem uma busca dentro desse tesauro do folclore e da cultura popular brasileira, se vocês buscarem pelo termo São João. A gente tem lá, São João é o santo que batizou Jesus Cristo. É considerado o último dos profetas e o primeiro apóstolo. E aí, a gente tem os elementos funcionais, que é o termo genérico. que é o santo. E o termo associado, que é o ciclo junino. Quando a gente clica em termo genérico, que é o santo, a gente tem outros termos específicos derivados de santo. Por exemplo, São João, São Lázaro, São Pedro, São Jorge, Santana, Santa Bárbara. Quando a gente tem os termos associados de santo, a gente tem bacuro, candomblé, orixá, xangô, que são termos associados à busca por santo. E, por fim, dentro desse termo, São João, como termo associado, a gente tem ciclo junino. Aí vem a definição lá, ciclo junino é o tempo que se inicia no dia 13 de junho, que é o dia de Santo Antônio, e termina com a festa de São Marçal, dia 30 de junho. Aí, termo genérico é o tempo, e os termos associados, ciclo junino, arraial junino, festa junina, que, inclusive, é uma das manifestações culturais do Vicente, de São Luís, mais tradicionais, uma das grandes festas que vocês promovem aí. Então, resumidamente, o tesauro, ele integra os termos dentro de uma mesma categoria, ele busca determinar as diferenças de uma espécie em relação a outras espécies de conceito, ele possibilita uma divisão e análise de gênero pelas diferenças, mais uma vez, seguindo a estrutura, subordinação e superordinação. Beleza? Falando sobre essa estrutura, pai e filho, a gente tem o sistema de taxonomia, que é um dos sistemas mais simples de serem construídos, e a gente tem, como exemplo, de taxonomia, por exemplo, os portais institucionais da UFMA, os repositórios institucionais. Então, o que se entende por taxonomia? O tesauro advém dos estudos da linguística, a taxonomia advém dos estudos da biologia. Principalmente, aquela que traz a classificação dos seres, a classificação das plantas, como a gente ouvia a taxonomia de Carlos Lineu, onde a gente tem filo, classe, espécie, gênero, família, certo? Então, como sistema da organização do conhecimento, a taxonomia, ela trata de uma lista de termos preferenciais, com estruturas hierárquicas. Assim como o tesauro tem a relação pai e filho. No tesauro, a gente tem como função principal a terminologia dos termos. Na taxonomia, a gente tem como objetivo geral a navegação, a visualização, ou seja, já que a gente transita pelas categorias por meio da navegabilidade. Certo? Alguns critérios para construir a taxonomia. Comunicabilidade, que são os termos que comunicam o usuário, que são os termos que são coerentes ao usuário. Compatibilidade, os termos, eles têm que ser afim ao que o domínio representa. Por exemplo, o site de e-commerce, Magazine Luiza, tem lá, eletrodomésticos, geladeira, fogão, eletroportáveis, notebook, entre outros. Então, no tesauro, a gente precisa compreender o tipo de linguagem que é uma linguagem especializada. Na taxonomia, ela já dispensa que o usuário possa conhecer a terminologia do termo. O usuário não precisa conhecer os termos que são apresentados na taxonomia. E é isso que provém o uso e a motivação da navegação entre os termos da taxonomia. Método de construção de taxonomia. Do genérico ao específico, ou seja, de cima para baixo um processo descendente. A gente pode seguir do de baixo para cima, que é o processo ascendente, e por aproximação facetada. A gente pode estar aplicando aí o Pimestre, por exemplo, para poder construir uma taxonomia que seja oriunda a ciência da informação. Três tipos de taxonomia. Taxonomia canônica é uma taxonomia de caráter aristotélico, é uma taxonomia dicotômica, onde a gente tem substância corpórea, incorpórea, o corpo, animado, inanimado, ser vivo, sensível, e o ser vivo insensível, animal, racional, animal e irracional. Existe a taxonomia de domínio, que diferente da taxonomia canônica, ela é uma taxonomia policotômica, tá? É voltada para a representação do domínio do conhecimento e possibilitando vários tipos de divisões. A taxonomia de domínio, por exemplo, se a gente falar da taxonomia da geologia, a gente tem a personalidade água, água da chuva, água doce, água termal, são termos subordinados pertencentes ao termo superordinado personalidade. A energia de geologia, a catástrofe, quais são as catástrofes? Furacões, maremotos, secas, então esses elementos são elementos subordinados ao elemento principal que é a energia catástrofe. Então, esse é um tipo de taxonomia, taxonomia de domínio geológico. e um terceiro e último tipo de taxonomia é a taxonomia de tarefas e assim como a taxonomia de domínio é uma taxonomia policotômica, existem diversos termos entre eles e aí um exemplo fica mais fácil que é um exemplo para os profissionais da informação, por exemplo, representação do conhecimento. Na representação do conhecimento a gente tem catalogação, tem indexação e tem análise de assunto. Certo ou errado, Jada? Na catalogação a gente tem catalogação na fonte, catalogação cooperativa, catalogação centralizada. Na indexação nós temos a indexação atributiva, a indexação derivada, a indexação automática, a indexação feita pelo próprio profissional. Na análise de assunto a gente tem a interpretação do assunto, tem a tradução do assunto e a síntese do assunto. Então, esse tipo é uma taxonomia de tarefas. Eu passo pela catalogação, passo pela indexação e análise de assunto. Tá? Então, existe uma sequência linear de tarefas que a gente pode dizer que é taxonomia voltada para o processo de tarefas de forma automática. Método de categorização lá no Tesauro a gente viu o método de categorização na taxonomia de cadeia. Quando a gente vem no sentido horizontal a gente fala de cadeia. Quando a gente vem no sentido vertical a gente fala de cadeia e quando vem no sentido horizontal a gente fala de rank. Então, quando a gente fala representação do conhecimento indexação pelo usuário a gente tem um rank, uma cadeia. Quando a gente fala catalogação, indexação e análise de assunto a gente fala de rank. Então, são estruturas semelhantes a do Tesauro mas que a gente dentro da taxonomia a gente tem as cadeias que são os níveis verticais e os ranks que são os níveis horizontais. Tesauro a principal função é a terminologia a principal função da taxonomia é a navegabilidade. Resumindo, para o usuário a taxonomia ela é um guia no assunto a ser pesquisado. Diferente do Tesauro a taxonomia ela evita a necessidade do usuário compreender o assunto antes dele fazer uma busca e ela se tornou importante dentro da era da internet justamente como uma interface de desenho sobre a informação contida no repositório no documento no domínio. Dica do Tesauro foi vocês visitarem o Tesauro da cultura e do folclore popular brasileiro. Uma dica da taxonomia para quem quer construir taxonomias e ver que é bem simples não tem nada de místico é ler um artigo publicado no Enocibe no GT2 pela Elisângela Agonetti e pela Lívia Teixeira o nome do artigo é Taxonomias Corporativas uma proposta de procedimento operacional para construção baseada na teoria e na prática. Então ela vai apresentar sete passos que são sete passos super simples para poder estar desenvolvendo esse tipo de sistema. Saindo da taxonomia a gente entra na ontologia ó meu Deus a ontologia a ontologia ela é basicamente a integração de tesauro pelos estudos terminológicos e a taxonomia pela classificação hierárquica no tesauro a gente tem o tesauro físico que a gente pode consultar manualmente tem os tesauros online também na taxonomia a gente vê a taxonomia sendo trabalhada dentro de um site tu vai trabalhar essa visualização de dados na próxima terça fica aí o convite já para o pessoal e essa visualização pode ser feita por uma taxonomia e a ontologia ela é um sistema que age atrás de um sistema de recuperação da informação ontologia é um termo é um termo que tesauro vem da linguística taxonomia é da biologia e ontologia vem do da filosofia do ramo da filosofia da metafísica que compreende o que é o ser e de que forma ele se comporta dentro do seu mundo mas na ciência da informação a gente entende a ontologia como a arte do processo de tratamento e organização da informação e do conhecimento e sua respectiva representação a gente também trabalha a ontologia no campo da ciência da computação que é justamente quando a gente faz a interferência de agentes computacionais utilizando máquinas de inferências para desenvolvimento de sistemas de recuperação da informação no geral a ontologia ela permite compreender a estrutura de um domínio tanto por pessoas como por máquinas tá ela permite a reutilização do conhecimento a gente pode estar utilizando uma taxonomia para construir uma ontologia ela torna explícito os conceitos os termos que são trabalhados dentro daquele sistema porque para poder construir ontologia a gente tem que ter perguntas quem vai ser o usuário que vai consultar quais são as possíveis perguntas que o usuário poderá ser feita naquele sistema de que forma o sistema vai representar aquele mecanismo de busca por exemplo o Google quando a gente faz uma busca no Google ele tem os nossos cookies já lá armazenados e quando a gente digita um termo para buscar lá aparece lá uma lista uma sequência de assuntos que a gente pode estar clicando e ver o que é relevante e o que é irrelevante então o que está agindo ali por trás a gente pode chamar dizer que é uma ontologia ela recupera para a gente os conceitos pertencentes àquela busca tranquilo? Quais são os elementos de ontologia? Classe subclasse nada diferente do que tem no tesauro e nada diferente do que tem na taxonomia as relações entre os termos as funções que é dada por esse sistema as instâncias e os axiomas que são as questões de competência por exemplo se eu tenho três classes aluno disciplina e professor na taxonomia eu não consigo fazer a integração deles no tesauro eu só tenho uma descrição de cada um deles de forma individualizada mas na antologia não na antologia eu posso saber qual professor ensina a disciplina tal qual aluno está matriculado na disciplina X qual aluno cursa a disciplina e por quem ela é lecionada então é uma forma de buscar informação e conhecimento de uma forma mais contextualizada diferente do tesauro e diferente da taxonomia tá existem diversas ferramentas para estar construindo ontologias mas a que eu digo para vocês que é fácil e intuitiva de estar mexendo de estar operando é o software proteger ele é um software gratuito pode baixar e brincar um pouquinho com os conceitos existem diversos métodos também para estar construindo ontologias o mais simples que eu acho indico é o método on-tonology eu posso estar compartilhando com vocês eu vi que vocês disponibilizam as caixinhas e vou mostrando lá posso estar compartilhando com vocês esse método on-tonology ele tem quatro etapas a primeira é uma etapa kick-off a gente diz que é outra etapa kick-off que é busca captura especificação de requisitos identifica para quem por que a ontologia está sendo construída e aí a gente tem a formação de um primeiro sistema que é um sistema imaturo ainda a segunda etapa é a etapa de refinamento que é justamente reconhecer quais termos continuam e quais são os termos que são dispensados ou seja é a construção de ontologia mais madura na primeira etapa a gente tem uma ontologia uma primeira versão e na segunda etapa a gente tem uma ontologia mais madura na terceira etapa é a etapa de avaliação para saber se realmente o sistema está funcionando e aí a gente checa as perguntas de competência que a gente precisa ser feito e por último tem a etapa de manutenção e a etapa de avaliação que é a etapa de configuração e melhoria contínua da ontologia beleza no geral a gente viu três tipos conceituais do tesauro e da taxonomia na ontologia os três tipos principais mais gerais é a taxonomia genérica que são ontologias mais simples a gente pode dizer que essas ontologias mais simples é a taxonomia temos a ontologia de domínio que descreve conceitos e vocabulários que são relacionados a um domínio particular a gente tem ontologia médica ontologia jurídica ontologia voltada ao meio ambiente e aí tem um outro tipo de ontologia que é ontologia de tarefa assim como a gente tem a taxonomia de tarefas a gente tem ontologias de tarefas essas ontologias de tarefas ela descreve tarefas e atividades que elas podem contribuir principalmente na resolução de problemas de forma automática ela consegue mostrar lá para o usuário os dados mais relativos da forma que ele possa visualizá-los e tomar uma certa decisão baseada nos dados que a ontologia apresenta como exemplo o processo de vendas e diagnósticos empresariais uma dica para conhecer um pouco sobre ontologias tem um relatório técnico de Moraes e Ambrosio esse relatório técnico foi publicado em 2007 vocês dão o google aí rapidinho vocês conseguem recuperar o nome do relatório é ontologias conceitos tipos metodologias ferramentas e linguagens tá ontologias conceitos tipos metodologias ferramentas e linguagens e como uma outra dica para estar consultando o que é ontologia e saber um pouco mais sobre ela principalmente ontologia voltada a organização e gestão da informação eu indico a minha dissertação ela está publicada no repositório institucional aqui da UFPE tem como tema uso estratégico da ontologia para organização e gestão da informação jurídica ele faz o mapeamento geral desses sistemas e adentra principalmente e discute ontologias as tipos de ontologia as metodologias então lá vocês vão estar consultando melhor de que forma esse sistema se comporta e as contribuições da ontologia para a organização e a gestão da informação tá passamos por tesauros passamos por taxonomia passamos por ontologia e aí outro exemplo de sistemas são os mapas conceituais os mapas conceituais ele surge de uma pesquisa do professor Joseph Novak na Universidade de Cornell lá em Nova York em meados de 1970 esse pesquisador o Joseph Novak ele desenvolveu os mapas conceituais para pôr em prática as ideias de David Ouzubel David Ouzubel ele estudou aprendizagem significativa e o Joseph Novak ele aperfeiçoa métodos da aprendizagem significativa aos mapas conceituais o mais interessante é que ele utiliza mapas conceituais com crianças para identificar de que forma o conhecimento passado antes ela representa em forma de gráfico e de que forma essas crianças se comportam após aprender o assunto eu utilizei muito mapas conceituais no processo seletivo do mestrado e do processo seletivo doutorado o meu quarto ficou cheio de mapas conceituais dos textos dos livros das referências bibliográficas então os mapas conceituais eles servem como ferramenta gráfica para organizar e representar conhecimento ou seja é uma ferramenta para tomar nota ajudando a organizar a informação de forma mais fácil a gente recuperar para a gente relembrar ou seja formar fácil e eficiente o processo de rever relembrar desperta a nossa criatividade eu trabalhei um post-ticks em papel 40 em papel madeira liberamente num pensamento linear a gente lê o texto compreende e representa aquele texto da melhor forma possível uma forma visual mapas conceituais está sendo utilizado muito no ambiente organizado no ambiente empresarial hoje para dizer o que é a empresa quais são os setores da empresa de que forma aqueles setores funcionam de uma maneira mais didática no processo de treinamento de novos colaboradores dicas de mapas conceituais no próprio na própria página do do bíblio fora da caixa vocês publicaram umas dicas mapas mentais aplicativos para androides aí tem o ExMind que é o MindMapper tem o MindLin MindMaps e uma outra ferramenta que é uma ferramenta gratuita também é o CmapTools é uma ferramenta gratuita também onde a gente pode estar trabalhando textos enquanto a gente lê um texto a gente consegue referenciá-los de uma forma gráfica então a gente lê o conceito então diz oh Dauberg é a mãe da organização do conhecimento então a gente consegue estruturar lá então esses aplicativos alguns são gratuitos o CmapTools ele pode ser baixado em qualquer computador e vocês podem estar utilizando ele de forma gratuita assim como proteger da da ontologia o CmapTools é uma ferramenta bastante intuitiva em que vocês conseguem colorir conseguem adicionar particularidades em diversas categorias escrever o nome eu vou passar para vocês essas ferramentas e fica mais fácil para compartilhar foquinhos também aqui na Libra Fora da Caixa só fácil fica tudo organizadinho beleza e aí a gente tem tesauro, taxonomia ontologia mapas conceituais e por fim a gente tem as foxonomias tá a foxonomia ela é um sistema voltado para o web 2.0 tá no conceito geral sobre foxonomia ela é um conjunto de termos que um grupo de usuários da internet utiliza para etiquetar conteúdos e recursos digitais e aí na foxonomia a gente conhece esse sistema como classificação social classificação popular indexação colaborativa etiquetagem colaborativa representação colaborativa da informação do conhecimento entre outros tanto no Brasil como no exterior a gente consegue puxar a foxonomia com diversos conceitos inclusive quero deixar o convite para participar da live amanhã pelo diretório acadêmico de gestão da informação daqui da UFPE onde a gente vai estar a Raimunda Fernanda especialistas em foxonomias e na mesma página no dia 20 de maio a gente tem a professora Márcia Braz falando também sobre foxonomia características gerais da foxonomia é hashtags ou hashtags como a gente bem entende assim o termo mais popular são consideradas como pedaços de informações etiquetas separadas de um objeto formacional por exemplo foto vídeo áudio ou seja essas etiquetas elas são referenciadas a esses objetos e ela é um processo cognitivo do próprio usuário então as etiquetas conhecidas naquele post naquela imagem naquele documento ela tem que pertencer ao domínio dele é importante a gente ter claro o entendimento do usuário acerca do objeto que ele está rotulando então se a gente fala por exemplo a gente tem uma imagem urso uma etiqueta com nome urso se a gente puxa lá hashtag urso dentro dos animais a gente tem um animal mamífero um animal fofinho urso polar diversos tipos de urso isso a gente falando de ursos com animais se a gente puxa a etiqueta de ursos numa comunidade LGBT por exemplo a gente tem um urso mais fortinho um homem mais peludinho então tem os ursos as lontras então a gente percebe que esses conceitos a cada maneira que ele está sendo representado a cada região ele pode diferenciar também por falar em região a gente tem por exemplo macaxeira aipim e outras raízes macaxeira aqui no nordeste o aipim lá no sudeste então na foxonomia se a gente indexa a macaxeira e coloca lá a hashtag macaxeira quem puxa lá o aipim tem que entender que aquela imagem naquela região ela é chamada de macaxeira macaxeira lá no sul sudeste de aipim se a gente brincar ainda tem outros nomes para ela mandioca enfim alguns tipos de foxonomia a gente tem as foxonomias abertas e as foxonomias controladas as foxonomias abertas ela não há restrição de etiquetagem usuário a livre a gente coloca o que a gente quer certo por exemplo a gente tem aqui o instagram onde a gente coloca uma imagem mesmo que a gente coloque lá uma imagem de café a gente coloca lá presente dia das mães o que é que tem dia das mães relacionado a café para aquele usuário tem então é um tipo de foxonomia aberta e tem a foxonomia fechada ou foxonomia controlada que é um tipo de sistema que já existem as etiquetas fornecidas por quem desenvolve aquele sistema ou seja o profissional que está desenvolvendo o dono do aplicativo ele diz só pode utilizar essa etiqueta essa etiqueta e essa etiqueta diferente da foxonomia aberta então a gente percebe que falamos rapidamente aqui de cinco tipos de sistemas não é um tema difícil de ser estudado a gente pode ter sim lives orientadas para cada um desses tipos de sistemas certo um dia taxonomia um dia tesal um dia ontologia mas a gente vê que são sistemas simples fáceis de serem construídos mas só precisa que o profissional que for que for responsável por construção desses sistemas ele possa compreender básica principalmente os domínios que esses sistemas eles vão representar certo sim o Santarém II o Rogério Ramalho eles estudam bem a ontologia a taxonomia a gente tem a Luciane Vital a foxonomia eu já cito a própria Fernanda que vai estar na live amanhã mapas conceituais a gente tem diversos professores no Brasil utilizando mapas conceituais como metodologia de ensino e por falar sobre práticas pedagógicas no Erecim que foi sediado aí no Maranhão ano passado foi um evento maravilhoso o Erecim eu já aproveito a promover o evento aqui são encontros regionais para debater ensino práticas de ensino em ciência da informação aí nesse caso foi um encontro norte e nordeste sediado em São Luís eu e a Márcia a professora Márcia durante a minha passagem pelos estádios de docência a gente teve algumas práticas pedagógicas e a gente levou essas práticas para o Erecim essas práticas foi construção de um evento chamado Expo Roy exposição de recursos para a organização da informação e aí o primeiro ano que foi o ano 2018 a gente teve alguns trabalhos tentou trabalhar em sistemas em sala de aula em 2018 imperou um sistema taxonomia e aí os alunos criaram taxonomia para poder ver quais as linhas de ônibus circulavam em torno da UFPL aí nomearam taxomob taxonomia de mobilidade urbana para a Universidade Federal de Pernambuco o outro trabalho foi a taxonomia para ambientes web do departamento de ciência da informação então o pessoal estudou de que forma o site do departamento estava e promoveu a estrutura taxonômica um outro estudo que teve um resultado bastante significante e ele foi aprovado o pessoal levou da Esporroi para um encontro nacional de estudantes é uma proposta de taxonomia Metro Rec aqui do metrô de Recife um outro estudo a taxonomia no gerenciamento de informações no estoque de uma sapataria então eles entenderam de que forma o estoque estava funcionando o estoque desorganizado e por meio de uma taxonomia eles conseguiram gerenciar o estoque da sapataria por meio de uma taxonomia um outro tipo de estudo taxonomia de atividades operacionais de recrutamento e seleção taxonomias voltadas para profissionais de recursos humanos em 2019 ano passado a gente teve a segunda exposição e em destaque eu trago outros cinco trabalhos o primeiro é o modelo taxonômico do curso de gestão da informação aqui da UFPE então os alunos identificaram de que forma o curso funcionava disciplinas professores teve uma outra equipe que construiu uma taxonomia sobre como funciona e o que é a ISO 9000 que é a ISO da qualidade um outro estudo que é a taxonomia os alunos eles analisaram sobre o programa Futurice eles estudaram de que forma o Futurice a hashtag estava se comportando tanto na no Twitter no Instagram o outro trabalho que foi o uso de mapas conceituais na gestão do conhecimento no estudo de caso na UFPE o desenvolvimento de mapas conceituais para entender os processos operacionais da universidade um outro trabalho terminologia foi quando os alunos conseguiram construir um glossário de digitalização de processos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional da 5ª Região daqui em Pernambuco certo? então basicamente são práticas pedagógicas fáceis não precisa de muitos recursos os recursos que a gente trabalhava em sala de aula era Postic Ofício Folhas A3 Piloto e Quadro Branco isso aí qualquer instituição consegue fornecer para os professores e tornar de maneira mais fácil o processo de compreensão dos alunos sobre esses sistemas tá? eu acredito que consegui resumir em tão pouco tempo esses 5 sistemas e a gente perceber mais uma vez que não são sistemas difíceis de serem compreendidos nem serem elaborados tá? Certo nós temos algumas perguntas aqui da Michele Pinto bibliotecária do IFMAN do Maracanã um bairro aqui de São Luís ela palestrou durante a primeira semana de lives aqui ela falou sobre a pesquisa de mestrado dela foi um clube do livro numa escola municipal de São Luís da periferia como se dá a escolha de um sistema de representação tesauro, taxonomia ontologia marfas conceituais perfeito Michele boa noite pra você é uma alegria estar respondendo essa pergunta a escolha desses sistemas é a gente entender pra quem esse sistema vai ser demandado e por que esses sistemas serão construídos então se a gente tem um um núcleo de pessoas um núcleo de usuários que querem entender o que são os termos de uma determinada área a gente constrói um tesauro a gente não precisa despender tempo construindo ontologia porque isso não vai ser significativo tá então constrói um sistema lá tesauro pra entender os termos se a gente quer apenas entender quais são os departamentos de organização a gente constrói uma taxonomia que é um sistema bem mais simples de ser feito em relação pai e filho termos superordenados e termos subordinados então a gente consegue trabalhar a taxonomia perfeitamente pra poder estar fazendo esse processo de categorização por meio de hierarquias mas se a gente quer um sistema mais robusto e queira recuperar informações de maneira bem mais contextualizadas conhecimento de forma mais contextualizado a gente tem a ontologia tá a ontologia ela integra propriedades de tesauros pelos estudos tecnológicos os termos inseridos na ontologia que é a ontologia de domínio digamos assim ela precisa dos estudos a gente tem que saber que a gente precisa conceituar por exemplo o termo processo processo no direito é uma coisa tá é uma ação que alguém entra em função de um outro alguém processo na administração já é um outro tipo de processo na engenharia é um outro tipo de processo então a gente tem que entender quais pra qual a finalidade daqueles termos e qual a finalidade do sistema quais são os usuários que a gente precisa atender então tem que entender justamente qual o objetivo do meu sistema então se é um sistema mais simples taxonomia tesauro e tem que entender porque eles vão se comportar de que maneira eles vão se comportar se um sistema mais robusto constrói aí uma ontologia mas aí pra construir uma ontologia a gente demanda de outros profissionais eu acredito que um profissional da informação sozinho ele não seja tão capaz de estar construindo esse sistema sozinho por exemplo se construir uma ontologia de direito a gente tem um profissional da informação um gestor um bibliotecário mais uma pessoa formada em direito um especialista no ramo do direito mais um outro profissional de tecnologia da informação pra estar inserindo essas classes subclasses no sistema tudo isso taxonomia é simples é um sistema simples tesado tecnológico e ontologia de sistema mais robusta certo Marçal ou Marcal perguntou aqui sobre os aplicativos que utilizam a foccionomia pode citar exemplos dos aplicativos fechados então o Flickr quando começou ele começou com a foccionomia fechada as etiquetas elas já eram apresentadas pela própria plataforma do Flickr então o usuário não era livre pra poder estar etiquetando os documentos e as imagens que eles colocavam lá diferente do Instagram do Facebook do Twitter que a gente consegue etiquetar da forma que a gente quiser certo foram só essas perguntas aqui a Michelle agradece aqui adorando a sua aula show a professora Leonete também comentou achou maravilhosa a sua aula que era uma aula na verdade uma aula e muita gente entrou eu não sei porque que não houve tantas perguntas sinceramente é porque todo mundo já está esperto em sistemas de organização de conhecimento Marcava lá que falou ou ele não sei tirou várias dúvidas que eu tinha foi uma palestra auto-explicativa espero que tenha sido a Michelle falou aqui comentou aqui no Maranhão macaxeira é o que comemos mandioca é o que se faz farinha é pra aplicar na ontologia já tem já tem a diferença na utilização tá vendo se vai utilizar pra comer é macaxeira se vai utilizar pra fazer outra comida é a mandioca é Joyce acabou de perguntar aqui cite um exemplo de sistema que use fuccionomia na biblioteconomia na biblioteconomia na biblioteconomia a Joyce um sistema que utilize fuccionomia na biblioteconomia tá é fuccionomia ela não é um sistema inerente a biblioteconomia em nenhuma outra área tá a gente pode dizer que fuccionomia pertence a um novo campo chamado de humanidade digitais digamos assim a fuccionomia dentro da biblioteconomia ela se comporta de uma maneira de representação do conhecimento tá representação da informação representação do documento e aí dispende de leis e de regras que é justamente etiquetagem pelo usuário tá então a gente consegue representar um domínio consegue recuperar um domínio apenas por meio da colaboração social Aureste Lima pergunta como você vê o futuro dos sistemas de classificação tão robustos como a CDD e CDU com o avanço do tratamento da informação digital perfeito quem perguntou Lima Aureste Lima Aureste tudo bem então sistemas de classificação é um tipo de sistema de organização do conhecimento também tá é um dos primeiros sistemas de organização do conhecimento ele pertence lá à era dos índices dos resumos que é a era pré-coordenada que são estruturas mais estáticas como eu vejo o futuro a gente vê aí que tá havendo uma revolução no processo de tratamento de organização e de representação da informação tá cada vez mais de maneira interoperável certo utilizando sistemas de interoperabilização então a gente já tem sistemas que consegue por exemplo Universidade do Maranhão a UFMA consegue interoperar com o sistema da USP no repositório então não dispende para que o bibliotecário ele vá consultar uma CDD uma CDU para poder classificar aquele livro poder catalogar aquele livro a gente já consegue extrair essas informações então já esse processo de interoperabilização já é um avanço bastante significativo principalmente por despender tempo numa atividade tão essencial que é a atividade da biblioteconomia de catalogação e indexação certo a Marçal que a gente comentou aqui falou de uma das perguntas dela ela disse aqui sou Luciana Marçal graduada pela UFC gostei muito da live vocês estão de parabéns no caso o Felipe que é especialista na área e o canal o Bibi Fora da Caixa está promovendo essa live Marçal e a Marçal também está compartilhando e estava participando sim a participação principalmente dos espectadores que tem suas dúvidas nós também assim como eu a Joyce e o Janaíto também temos nossas dúvidas a gente troca experiência com todos os nossos palestrantes sejam eles meros graduados graduandos como foi a da Roberta com os doutores como quem está pesquisando coisas bem bacanas às vezes a gente recebe críticas são bem-vindas até porque ninguém é perfeito nós estamos aqui para errar e acertar eu não sou perfeita apresentando mediando nunca mediei nada na minha vida estou mediando então parabéns eu tenho acompanhado o seu trabalho parabenizar você pelo convite por estar promovendo esse espaço e por essa mediação você consegue trabalhar perfeitamente super simpática vendendo carisma representando bem o povo Ludovicense de São Luís saudades de vocês porque a Michele está perguntando aqui por que o tema é desmistificando o sistema de organização do conhecimento então Michele é justamente o tentar trazer para vocês que quando a gente quando eu tenho esse primeiro contato com alunos de biblioteconomia de outras instituições eu consigo perceber que esses sistemas eles não são bem trabalhados em sala de aula por algum motivo tá então cada curso tem os seus fundamentos aí mas por exemplo pergunta sobre a diferença entre uma taxonomia e ontologia alguns alunos eles não conseguem responder ela pergunta aqui há uma confusão ou o tema foi um marketing foi uma complementação da pergunta se há uma confusão ou se foi o marketing teu para o tema então é o tema geral desmistificar justamente nessa live aqui tá o tema desmistificar é tirar esse caráter de construir uma ontologia é difícil eu não sei o que é ontologia eu não sei o que é taxonomia então é mais uma live para a gente entender de que forma o que são esses sistemas como eles funcionam de que forma os conceitos estão lá de que forma o bibliotecário e o gestor eles podem trabalhar para construir esses sistemas então é tirar um pouco dizer a taxonomia é difícil ser construída eu não sei o que é taxonomia então a gente revisa e desmistifica um pouco o tema taxonomia exato tem aqui o comentário da Gil Bíblio também achei bem esclarecedora a sua apresentação percebi muito dos sistemas RI funcionalidade funcionalidade de base de dados ontologias bem a gente tem 30 segundos te agradeço a gente não tem mais comentários não tem mais perguntas mas te agradeço agradeço a todos que entraram aqui na live e boa noite a todos e todas boa noite Felipe se tiver outro tema obrigado a gente pode vir que nós estamos recebendo se tu quiser fazer assim escalonado para não ser essa coisa corrida pode ser perfeito fica mais tranquilo do que falar por exemplo é fica mais fica muito beijo para vocês obrigado pessoal e feliz dia das mães para todas as mães que estiveram aqui conosco neste grande dia tá feliz dia das mães mães bibliotecárias gestoras da informação que a gente acabou errando que o filho do queでしょう beijo que a gente acabou errando